Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia. Vamos falar um pouquinho sobre Score. É, meus amigos, Score de Crédito, Serasa, finalzinho de 2022. Como que anda, como que está o meu Score junto ao Serasa, mediante a todos esses cartões e contas que eu abri em 2022? É sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, o Score do Serasa mudou de novo. Agora existe uma nova interface junto ao aplicativo do Serasa Score. Isso impacta para o meu crescimento de pontos, melhoria de pontos ao aplicativo do Serasa Score? Você está observando aqui na tela do aplicativo do Serasa que ele está me dando uma possibilidade de assinar o Serasa Score Premium. Eu já sou assinante do Porto Seguro Alerta, então é a mesma coisa que o Serasa, porém, eles não se interligam, né? Então, o da Porto Seguro é a mesma empresa, que é o Serasa, que analisa, mas aqui ainda continua solicitando para que eu assine o Serasa Premium para ganhar mais dinheiro. Logicamente, já pago para o Porto Seguro, eles dão comissão para o Porto Seguro. Logicamente, eles querem ganhar sozinhos essa possibilidade, né? Bem, de antemão, você observa aí, empresas consultaram o seu nome, monitoramento, e logo em seguida aparece a carteira digital do Serasa, que eu não uso, né? Score 2.0, meu Score está 764. No Serasa, ele passa um pouquinho para o lado verde escuro, ou seja, ótimo, né? Consultas desbloqueadas, que eu não bloqueio com o Serasa Lock in Lock, né? E também você vê o acompanhamento aí das opções que tem com o Serasa, como também eles oferecem dentro da sua carteira aqui, novidades, limpa o nome, verifique seu acordo, negociação de dívidas com o Bradesco. Então, são parcerias que eles têm aqui, né? Aí você vê cartela SX, novidade, consórcio alto, Porto Seguro, ou seja, eles ganham comissão de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Cada vez que você clica, por exemplo, num consórcio do alto, da Porto Seguro, e você efetiva o consórcio, o Serasa ganha uma comissão, né? Cadastre sua chave Pix aqui, novidade, antecipe seu cartão, né? Na Black Serasa, que é pagar a dívida, né? E entre outras ferramentas que tem de crédito, que o Serasa também tem, em parceria com outras instituições financeiras, tá? Bem, analisando isso, nós iremos então agora dar uma olhadinha no que mudou no Serasa na análise de crédito, e também como eles estão se comportando perante ao mercado, tá? Você observa que agora, ele colocou aqui, por exemplo, a carteira Serasa, pague suas contas, ou seja, você mantendo dinheiro na conta do Serasa, você pode pagar suas contas por aqui, pagar acordos, fazer recarga, débito de veículo, Pix, em breve eles terão que irá estacionamento, deve ser a tag, né? E gift cards também aqui na carteira do Serasa, tá? Relatório de vazamentos pela web, né? Aí você observa, por exemplo, aqui, pendências zero, no meu caso, né? Dívidas em seu nome zero, protesto zero, cheque sem fundo zero, ações judiciais zero, falência zero, em vazamentos, você observa aqui que CPF consulta grátis, celulares consulta grátis, e-mails consulta grátis, passaporte bloqueado, né? Empresas, ele puxa as empresas que você teve no seu nome, mesmo que ela esteja baixada, ele vai mostrar aqui, consultas aos seus CNPJs, então, quando é feito consulta CNPJ, eles também fazem a consulta, tá? E aí vamos dar uma olhadinha no meu score 2.0, como que ele está neste comportamento, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele mostra aqui o Serasa. Então, compromisso de crédito, você vê que tem três estrelinhas de quatro, né? Então ele mostra comportamento boa, né? Compromisso com crédito, evolução financeira, então ele mostra aqui boa também, três estrelinhas de quatro, né? Ele mostra aqui registro de dívidas e pendências excelente, as estrelinhas todas acesas, e consultas ao seu CPF também excelente, todas acesas, né? Então ele mostra aqui compromisso com crédito, informações do seu cadastro positivo, tá ativo, referentes aos créditos contratados, né? Então o pagamento, o valor total da fatura, tá verdinho, ok, excelente. Cartão de crédito, excelente. Fatura de trabalho mais dívidas, excelente. Cadastro positivo nos últimos 12 meses, ok, também aqui, excelente, tá? Evolução financeira, informações sobre seu tempo de relacionamento com o mercado de crédito e participação em empresas. Então aqui observa também, relacionamento com crédito, boa. Sócio de pequena empresa, boa também, né? Registro de dívidas, informações sobre pendência em seu nome, pagamento de dívidas, aviso de dívidas, excelente. Tempo sem dinheiro pendente, dívidas e pendências. Tempo desde o último pagamento de dívidas. Dívidas com mais de cinco anos de atraso não estão mais negativadas e não são mais consideradas no cálculo Serasa Score. Ou seja, clientes que têm dívidas com mais de cinco anos, né? Não entra mais como antigamente no Serasa Score. Antigamente falava que não entrava, mas sim entrava, eles tinham acesso e faziam análise do Score baseado nas dívidas que você não pagou. Neste momento, o Serasa aqui, ele informa que dívidas com mais de cinco anos de atraso não estão mais negativadas e não mais consideradas no cálculo do Serasa Score. Isso é muito bom para aqueles clientes que deixaram de pagar dívidas, por exemplo, por algum motivo e não conseguiu pagar, eles vinham sendo penalizados até agora. Neste momento, ele não é mais penalizado pelo Score do Serasa, tá? Consultas ao seu CPF, consultas de seguradoras, primeira consulta e consultas ao seu CPF, tá? E aí tem lá 6% de consultas ao CPF, evolução financeira 6%, histórico de dívidas 33% e compromisso com crédito 55%, tá? Então, o que significa a categoria de registro de dívidas pendentes, tá? Essa categoria analisa o histórico dos últimos cinco anos referentes aos dados de dívidas enviadas pelos credores para a inclusão no cadastro de inadimplentes, assim como dados provenientes de fontes públicas, um protesto e ações de execução. Na nova versão Serasa 2.0, essa categoria representa 33%, tá? O que significa a categoria de compromisso com crédito? A categoria compromisso com crédito considera informações do cadastro positivo enviada pelas empresas participantes, são fontes nos termos estabelecidos pela legislação. O cadastro positivo é composto por conjunto de dados financeiros e de pagamento relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento quitadas ou em andamento e traz dados objetivos importantes para o cálculo da pontuação sem juízo no valor. Na nova versão 2.0, essa categoria representa 55%. O que significa a categoria de consultas? A categoria de consultas ao CPF analisa a recorrência de consultas ao seu CPF antes de fornecer serviços em que há risco de crédito. Na nova versão Serasa 2.0, a categoria representa 6%. E o que significa evolução financeira? A categoria evolução financeira analisa informações de tempo de relacionamento com o mercado de crédito e sua sociedade de empresas. Na nova versão 2.0, isso representa 6%. E aí, pessoal, no mês de outubro, o meu score fechou 860. No dia 2 de novembro, que é a última atualização dele, 787. E atual, 764. Então, essa é a evolução do meu score com o Serasa aqui. Eu estava muito bom, caiu para 787. 764 agora, tá? Leandro, esse score que você está vendo aí, 764, ele demonstra para o mercado uma pontuação equivalente, podemos dizer assim, como um bom pagador. Então, a cada 100 pessoas, por exemplo, nesse perfil, podemos dizer aí que 8 deles podem deixar de pagar as suas contas, mas 92%, a chance de pagar é muito grande. Então, isso é muito bom para a saúde financeira, no caso, a minha e o do mercado, tá? Com essa análise de score do Serasa, as instituições financeiras podem olhar e verificar aqui que eu sou um bom cliente. Então, no meu caso, enxergando esse score positivo, eles vão enxergar também que, perante ao mercado, eu não tenho dívida. Então, pode acontecer de liberar crédito e liberar outras linhas de financiamentos, tá? Leandro, você observou aqui que eu deixei o cadastro positivo ativo. Então, você leu aqui comigo que o meu cadastro está positivo e ele está ativo há mais de dois anos. Foi quando eu fiz um teste com vocês que eu deixaria o meu cadastro positivo ativo para poder mostrar para vocês que com o cadastro positivo ativo, pagando em dia, não pagando atrasado, honrando os seus pagamentos, não indo para o SPC, um é consequência do outro. Então, o cadastro positivo é alimentado, passa as informações, o score de crédito, ele evolui baseado ao que o cadastro positivo recebe dos credores. Então, as informações, elas são alimentadas uma pela outra. Por exemplo, eu deixo o cadastro positivo bloqueado, eu desativo esse cadastro positivo. O que acontece? As informações, elas se perdem perante ao caminho. Ou seja, a alimentação do Biro de Crédito não recebe por inteiro as informações dos seus pagamentos. E aí, começa a ter aquela diminuição de score ou congelamento do score e você ficar preocupado, por que o meu score não cresce? É devido o seu cadastro positivo não estar ativo também. Então, eu sugiro que vocês, caso não tenham nenhum problema com o mercado, manter o cadastro positivo ativo para que eles recebam as informações e passem quase que na íntegra aquilo que você faz perante ao mercado de crédito. Exatamente como vocês estão vendo o meu aí, esse gráfico de evolução. Leandro, o Serasa Score, ele é o representante máximo para que uma empresa aprova crédito? Não. Como eu já expliquei aqui na nossa playlist de crédito que nós temos de score, nessa playlist você vai saber de tudo, como exclui consultas, como que baixa as consultas, como que você alimenta seu score e por aí vai. O Serasa, ele é uma das pernas dos Biro de Crédito. Então, nós temos Serasa, CODE, SPC Brasil, SPC, Boa Vista. Então, esses quatro pilares, eles andam juntos também perante ao mercado. Então, não adianta você ter apenas Serasa Score bom, no SPC Brasil ruim, no Boa Vista ruim e no CODE ruim. O importante é que você tenha a saúde financeira apelada aos quatro Biro de forma unilateral, ou seja, próximo ao score um do outro. Pois bem, se o Serasa for consultado, por exemplo, pelo Bradesco, que é um parceiro do Serasa, você vai lá e é consultado pelo Bradesco e pelo Serasa. Qual é a chance do Bradesco me aprovar um cartão pelo meu score 764? A chance, ela pode ser considerada 50-50. Por que, Leandro? Porque o Bradesco, ele pode tanto liberar o cartão de crédito baseado ao que o Serasa informou, como o Bradesco pode não aprovar e aprovar baseado ao que eles têm de informações secundárias. Ou seja, tudo que o Bradesco tem de informações sobre nós, ele pode negar o crédito e aprovar o crédito baseado ao que o Serasa informou. Então, você está dizendo que o Serasa Score não serve para nada? De jeito nenhum. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que o Bradesco, ele tem o seu próprio tipo de score. O Bradesco faz uma análise interna baseado ao que o cliente é. Então, vamos supor que você seja o cliente do Bradesco. Ele tem mais informações sobre você. Comportamento de pagamento com o banco, análise de crédito financeira do banco, risco de crédito com o próprio banco, o rating score interno do Bradesco com você, cheque especial que você tem, empréstimo, cartão de crédito que você usa e paga em dia. Então, algumas informações que talvez o Serasa não receba, você tem diante do Bradesco. Então, é muito comum hoje você falar assim, nossa, meu score no Serasa está 900 reais e o Bradesco me reprovou um cartão de crédito. O meu amigo tem um score de 200 no Serasa e o Bradesco aprovou para ele um cartão América Express de Platte no carro. Por que isso? Porque o Bradesco em si fez uma análise do seu amigo e viu que no próprio Bradesco, esse cara não representa risco. Só que para o Serasa, ele demonstra ser um mau pagador. Só que na análise que o Bradesco fez, para eles, o que importa é o que ele vê perante a análise do banco e não do mercado. Então, por isso que seu amigo conseguiu e você não, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, você vendo essas informações, como que eu faço para melhorar o meu score de crédito, então, para que chegue em um patamar legal, para que os bancos enxerguem também e veem uma possível análise de crédito para mim? É justamente você comprar a prazo e pagar em dia. Se você, por exemplo, compra parcelado, pegou o cartão de crédito, comprou em 5 vezes, pagou em dia, rigorosamente em dia, legal, isso ajuda você muito no score. No primeiro momento, quando você passa o cartão e ele é alimentado ao bilhão de crédito, baseado na sua renda e no comportamento de mercado, o score pode declinar um pouquinho, também como ele pode subir um pouquinho. Mas depois que você vai mostrando que se você é um bom pagador, você paga rigorosamente em dia as 5 parcelas do crédito, você pode ser beneficiado junto ao mercado de crédito. Então, é muito importante quando você comprar e pagar em dia, mesmo que seja parcelado. O que não é legal perante ao mercado é você reparcelar a dívida, ou seja, você parcelou uma dívida em 5 vezes, chegou no dia do pagamento e você não conseguiu pagar, você está parcelando uma dívida. De novo, fazendo um acordo. Nosso linguajar aqui é um acordo que você está fazendo. Aí perante ao mercado isso é ruim para você, porque um acordo é um novo crédito que está sendo disponibilizado para você. Aí, neste caso, é ruim para você o score. Tá bom? Então, eu espero que com essas dicas vocês tenham conseguido entender sobre a nova métrica do Serasa Score aqui no canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então? Naldo Silva, um grande abraço. Alessandra Martins, um grande abraço. Cauã Ria, um grande abraço. Gustavo Aff, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.